Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para gravar mais um vídeo, o assunto, a rodada do Campeonato Brasileiro que gerou um novo líder. Vou falar sobre isso, já pedi para você vir aqui embaixo e deixar o seu like, o seu gostei no vídeo para ajudar nessa divulgação e claro, se inscrever no canal, se botar um vermelho que tem escrito aqui embaixo, inscreva-se, quase 152 mil pessoas inscritas, muito obrigado pela moral que vocês dão aqui ao canal do VSR. Como eu falei, a rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro, a 16ª, que ainda não está completa, o Botafogo ainda vai jogar com a Chapecoense na segunda-feira e na verdade a rodada só ficará completa no dia 10 de setembro, quando será realizado o jogo do Palmeiras contra o Fluminense, mas até aqui a rodada já marcou um novo líder do campeonato, o Flamengo assumiu a liderança do campeonato depois de vencer o Ceará por 3x0, jogando no Castelão e isso só foi possível e esse resultado só levou o Flamengo à liderança porque o Santos, depois de abrir 3x0 sobre Fortaleza no primeiro tempo, tomou um 3x3 aos 50 do segundo tempo e aí permitiu que o Flamengo assumisse a liderança do campeonato no saldo de gols, o saldo do Flamengo 17, o saldo do Santos de 11, então o Flamengo conseguindo aí assumir a liderança do campeonato. É importante te dizer que essa análise desse empate do Santos com Fortaleza é uma análise muito curiosa, porque eu não comentei esse jogo, mas eu estava pronto para comentar esse jogo no estúdio do Esporte Interativo, porque eu e o Jorge Diego ficamos de bai desse jogo, o que é ficar de bai? A equipe vai para o estádio, nossa equipe hoje que era do André Reni narrando, Mauro Betinho e Alê Oliveira comentando, e eu e o Jorge Diego ficamos no estúdio para caso acontecesse algum problema. E é curioso por quê? Porque o primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo brilhante, eu poderia dizer assim, não é exagero dizer, os 45 minutos iniciais, especialmente os 30 primeiros minutos do Santos, foram brilhantes, o Santos fez 2x0, poderia ter feito pelo menos mais dois gols, poderia ter aberto 4x0, fez o terceiro 3x0 aos 42, num belo gol no lançamento do Jorge, para o Sacha entrando no meio da zaga, dominando e tocando um toque sutil na saída do goleiro, e aí a sensação era, Santos 3x0, o jogo está dominado. Eu inclusive fiz um tweet falando isso, falando, pô, mais um jogo daqueles que se o Sampaoli quisesse poderia dar uma administrada, só que o Sampaoli não faz isso, ele mantém sempre o time no gás. E na volta do segundo tempo, os primeiros 10, 15 minutos, o Sampaoli falou isso na entrevista coletiva, os primeiros 10, 15 minutos, o Santos continuou nesse mesmo ritmo, o Santos continuou sufocando, gerando, roubando a bola no campo de ataque, gerando oportunidade, o Santos tem um gol muito bem anulado pelo VAR, um gol que o Sacha está entrando, na hora que ele é lançado ele está em impedimento, o Soteudo acaba fazendo o que seria o quarto gol, mas o VAR anula, e aí o jogo muda, o Fortaleza consegue, o Fortaleza aqui, o Zé Ricardo fez uma modificação, ele desmontou o Gabriel Dias jogando na segunda linha, o Gabriel Dias, que pode ser zagueiro, pode ser lateral, começou jogando na segunda linha justamente para marcar, na segunda linha de meio campo, justamente para marcar Jorge e marcar Soteudo, ele tira o Gabriel Dias, ele desmonta essa formação que ele tinha colocado, o time do Fortaleza começa a ficar muito mais ofensivo, com a capacidade muito maior de pressionar para roubar a bola, para marcar, e aí consegue um primeiro gol num pênalti, que é um pênalti bem duvidoso, eu acho até que foi pênalti, mas não vi elementos no pênalti para o VAR chamar, o VAR chamou, o Apto voltou atrás e deu o pênalti, o Wellington Paulista cobrou e fez, alguns minutos depois, outra jogada, o Wellington Paulista também sendo jogado pela esquerda, sendo acionado, o Wellington Paulista fez 3x2, e aí você claramente viu que o Santos sentiu, um Santos que já tinha diminuído a intensidade, um Santos que já não conseguia ser tão intenso, ser forte na hora de recuperar a bola, de diminuir as distâncias, mas mesmo assim o Santos ainda teve algumas oportunidades, o Sacha perdeu um gol de frente para o Felipe Alves, o Jean Mota, que entrou no segundo tempo também, perdeu um gol entrando na área com o goleiro batido, chutou para o alto, e aí o jogo começou a ficar muito tenso, o time do Santos sem conseguir recuperar a bola, até tomar o terceiro gol, o gol do 3x3 no Tinga, em outra jogada que começou pelo lado esquerdo, depois de um bololô na área ali, o Aguilar, o Aguilar também é assim, ele tem feito um bom ano, é um bom zagueiro, mas quando ele resolve falhar é um desastre, ele comete o pênalti, ele falha nesse gol, quando ele, não sei se ele escorrega, se ele cai, e aí a bola sobra para o Tinga fazer o 3x3, e aí cara, esse resultado deixava o Flamengo com a condição de assumir a liderança, e o Flamengo no Ceará fez um jogo assim, um jogo, uma atuação, que eu diria atuação sólida, uma atuação boa, apesar do Ceará ter finalizado quase 20 vezes, o Ceará mesmo só teve duas oportunidades de perigo, três se você colocar um escanteio olímpico, lá que cobraram no segundo tempo, que a bola ia entrar e o Diego Alves tirou, então foi uma partida sólida de um Flamengo que, o Jorge Jesus pôde até poupar, poupou os dois laterais, poupou Rafinha e Felipe Luiz, e poupou Bruno Henrique, num jogo em que o Flamengo, que está vivendo esse problema aí com o Cueja, que está afastado, pediu para não jogar, quer ser negociado e tudo, e teve no Pires da Mota uma partida muito boa, tomando conta da frente da área, roubando bola, diminuindo a distância, pressionando muito bem, sem fazer muitas faltas, ele que é um jogador que às vezes exagera, então o Pires da Mota jogou muito bem, no primeiro tempo o Flamengo acabou fazendo um a zero com o Pablo Mari, numa jogada inclusive de lateral, uma jogada ensaiada de lateral, que o Renê cobra para a área, vai para o Rodrigo Caio, aí o Berrio ajeita e o Pablo Mari bate de primeira, e depois, logo depois, um pouco depois, fez dois a zero, o primeiro gol saiu acho que com 21, e o segundo com 34, numa jogada do Berrio, jogando pelo lado direito, quer dizer, o Gabigol trazendo, o tabelando, jogando, soltando para o Berrio, o Berrio entrou na área, todo mundo imaginando que ele fosse rolar, ele bate para trás e o Gabigol dá uma paulada. O segundo tempo, o Flamengo administrou muito, o Ceará teve até alguma posse de bola, conseguiu chegar ali algumas vezes, de novo sem perigo, e aí até no final já, nos acréscimos, o Arrascaeta faz um gol espetacular, faz um gol maravilhoso, um gol de bicicleta sensacional, uma coisa linda, cruzamento do Rafinha, saiu muito longo, ele estava muito longe do gol, ele dá uma ajeitada no corpo, para pedalar, a bola saiu alta, para ir no ângulo, um golaço, um gol maravilhoso do Arrascaeta, para fazer o 3x0, e aí coloca o Flamengo na liderança, por quê? Porque a rodada foi muito boa para o Flamengo, dos sete primeiros, dos sete primeiros colocados, o Palmeiras não jogou, como eu disse, só joga com o Fluminense no dia 10 de setembro, desses outros seis, só o Flamengo venceu, Santos e Corinthians empataram, Corinthians com time misto, reserva, empatou com o Havaí em 1x1, estava perdendo até a reta final do jogo, o Santos empatou com o Fortaleza, como a gente falou, São Paulo perdeu para o Vasco, por 2x0, o Inter perdeu, o Inter reserva também perdeu, de virada para o Goiás, por 2x1, e o Atlético Mineiro tinha jogado no sábado, e tinha perdido também, o Atlético Mineiro misto, barra reserva, tinha perdido, para o Bahia, por 1x0 também, numa grande atuação do goleiro Douglas, o goleiro Douglas está agarrando muito bem, então, uma rodada com a cara do Flamengo, uma rodada em que coroou o Flamengo como novo líder, o único que venceu, e numa atuação sólida, eu critiquei em alguns momentos aqui, a facilidade com que os adversários, desde 2016, 2017 eu falo isso, a facilidade grande que os adversários têm, de quando se propõe atacar o Flamengo, conseguir atacar, diz que isso com Jesus começou assim também, mas que vinha evoluindo, no vídeo que eu analiso a vitória sobre o Inter pela Libertadores, que eu vou deixar o link aqui em cima, eu digo exatamente que o Flamengo já tinha evoluído nisso, e hoje de novo evoluiu também, o Flamengo já bloqueou muito melhor as oportunidades, as possibilidades do Ceará concluir com perigo, enfim, era algo natural, era algo esperado que o Flamengo evoluísse, com o passar do tempo do Jorge Jesus, se eu não me engano, chegou ao décimo jogo dele, no comando, então você vai melhorando, vai evoluindo, então era algo esperado, e com aquela situação, o ataque do Flamengo é muito forte, então, se partir para o jogo da trocação, que até o Jorge Jesus, meio que aceita correr esse risco, como o Sampaoli também aceita, é difícil alguém partir para trocar contra o Santos, mas hoje o Fortaleza conseguiu, a gente tem batido, partir para a trocação, acho que o Jorge Jesus até aceita, por quê? Porque ele sabe que o time dele tem um poder ofensivo muito grande, e na frente tem muito jogador para desequilibrar, seja desequilibrar na técnica, como o de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, seja para desequilibrar na capacidade física, e na explosão, com o Bruno Henrique, com o Gabriel, o Gerson com o misto das duas coisas, então o Flamengo com muita força ofensiva, e está muito complicado, de fato, você partir para a trocação para o Flamengo, e é esse o cenário, logicamente que ninguém ganha nada, e na décima sexta rodada, o campeonato está super aberto, o Palmeiras, por exemplo, se ganhar o jogo atrasado, o jogo que agora está atrasado contra o Fluminense, também iria para 33, você teria três times com 33 pontos, então, é o campeonato totalmente aberto, mas, essa rodada foi uma rodada dos sonhos para o Flamengo, quero te ouvir, o que você tem a dizer, vem aqui nos comentários, deixa o like se você gostou do vídeo, aqui em cima você ativa o sininho das notificações, aqui embaixo você se inscreve, inscreva-se, para fazer parte aqui do canal, e claro, eu vou deixar aqui duas opções de vídeo na tela, para você acompanhar aí, assiste mais um vídeo, toda vez que você assiste dois vídeos seguidos, você ajuda o canal a crescer, beleza? Muito obrigado, valeu, tchau!